Olá, meus amigos do Signo de Ares, tudo bem com vocês? Tomara que sim, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem só o Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no Signo de Ares. É uma leitura geral, o que cai na mesa é o que eu passo para você, então pegue apenas o que ressoar, o restante liberta para o Universo, que pode servir para uma outra pessoa. Se você estiver lidando com a Ariana ou a Ariana, a leitura pode sim estar espelhada, então fique à vontade para inverter os papéis. E se você tiver a necessidade de fazer uma leitura particular apenas com a sua energia, as informações para entrar em contato comigo estarão aqui, na descrição desse vídeo. Desde já, te convido a se inscrever nesse canal, peço que você curta, comente e compartilhe para que a mensagem possa alcançar mais pessoas e a gente possa crescer junto. Gratidão infinita, vamos lá, vamos ver aqui qual a mensagem, o direcionamento para o Signo de Ares, por favor. Uma energia. Cinco de copas. Mais uma energia, por favor, Universo. Cinco de ouros. Aqui começando a sua leitura, Ariana, Ariana, vocês aqui, eu estou me conectando com um coletivo que tomou uma atitude, onde vocês se arrependeram de algo aí que vocês fizeram, cinco de copas, né? É uma energia que fala de sofrimento, é uma energia que fala de arrependimento, das coisas não terem sido da maneira que você imaginava, né? E fala muito da decepção, você ter feito algo que você se arrependeu. Para muitos pode ser aqui um emprego que você deixou sem pensar, queria simplesmente sair dali, depois você se arrependeu. Pode ser um relacionamento, né? Que você só queria sair e depois você acaba se arrependendo disso aqui. No momento presente, a energia é de escassez, é de falta. Aqui pode ser falta de sentimento e aqui pode ser sim um momento financeiro delicado na vida de alguém, tá? Eu não faço leitura negativa, mas nós vamos entender aqui quais as soluções para que vocês possam sair desse momento, né? De escassez, desse momento de falta. Para muitos aqui é falta em relação a sentimento, é falta de reciprocidade. Para outros é realmente um momento de privação financeira. Vamos ver aqui mais energias, por favor. Epa! Quatro de paus no futuro. Uma comemoração, um momento de felicidade com a família, com as pessoas que vocês amam, né? Também fala aqui de uniões, fala de relacionamentos estáveis, trabalho estável. Comemorações. Vamos ver aqui mais energias, o que que tá positivo? Dez de copas. Vamos lá, mais energias. Mais uma energia, por favor. Três de paus. Essa energia aqui no momento presente, né? No passado. Ou pode ter sido algo que aí refletiu na casa, né? Dez de copas, cinco de copas com dez de copas. Ou pode ser algo no passado que refletiu em toda a sua família, né? Eu tomo uma atitude, uma ação que ela reflete ali na minha família. Por isso que eu me arrependo tanto. Porque uma atitude minha, né? Acabou aí trazendo escassez pra minha família. Acabou trazendo... Ou eu decepcionei alguém da minha família. Com as minhas atitudes. De algum modo, alguma coisa envolve isso aqui, né? Mas vocês estão conseguindo superar. Sendo uma questão financeira que trouxe aí escassez pra vida de vocês. Aqui mostra ainda um momento de privação, um momento presente. Mas que vocês precisam observar que vocês estão progredindo. Pra que vocês, principalmente, possam sair dessa energia vibracional, né? De escassez. Pra que vocês possam atrair as coisas melhores, as energias melhores pra vida de vocês. O três de paus fala que vocês estão progredindo. Que vocês estão evoluindo aqui. Que vocês vão alcançar esse quatro de paus. Então, vocês estão no caminho certo. Vamos lá, mais energias, por favor. O mundo, triunfo pra vida de vocês. Resoluções arianos e arianas. Esse ciclo aí desafiador, digamos assim, né? Onde faltam algumas coisas. Onde há privação. Ele vai ser fechado. Ele vai ser finalizado. E com sucesso, né? A energia do mundo fala que vocês vão alcançar aqui uma vitória. Que vocês vão alcançar um triunfo. Essa leitura, ela fala pra vocês vibrarem mais positivamente. Apesar dos desafios. Vocês enxergarem que vocês estão progredindo. Fazer um exercício e olhar ali um pouquinho pro passado, mas não ficando preso no passado, tá, gente? Mas olhando o quanto vocês já choraram ali no passado, né? Enquanto por mais que vocês ainda estejam num momento de privação, né? Deixando de comprar algumas coisas, deixando de ir pra alguns lugares, né? De fazer algumas coisas. Vocês estão manifestando essa solução pra vida de vocês, né? O cinco de ouros, ele sempre tem uma saída. Ele tem uma chave, né? A ajuda tá perto. E aqui eu sinto que vai muito do esforço de vocês também. Vocês estão progredindo, sim, né? Por mais que a energia do tempo, né? O tempo, a rotina, vá fazendo vocês não terem essa percepção. Mas vocês estão progredindo. E vocês vão sair disso aqui. Vocês vão alcançar uma vitória. Vocês vão alcançar um triunfo. Vocês vão fechar esse ciclo de privação. Financeira, emocional, mental, espiritual. Pode ser que tenham pessoas aí com uma espiritualidade baixa, né? Deixaram a vibração cair muito. Vocês vão comemorar. Três e quatro. Três e quatro de paus. Três de paus no seu momento presente. Ou seja, você está progredindo, né? E quando você começar a deslanchar aí, você vai rapidamente chegar a alcançar esse quatro de paus que tá ali no seu futuro. Quatro de paus com o mundo. Então vocês estão no caminho certo. Conselho pro signo de Ares, por favor. Conselho pro signo de Ares, por favor. Qual o conselho pros arianos e arianas? Sete de paus. Ou sete de espadas. E o conselho aqui é pra que vocês continuem agindo com coerência. Principalmente não tragam nada de passado, né? Abandonem esse sentimento de passado, né? Não tragam consigo. Outra coisa importante. Aqui fala muito, né? A carta do ladrão. Então, fala de pensamentos negativos que estão lá no seu passado. E que você pode estar insistindo em carregar com você. Outra coisa, né? Uma carta que fala de muita astúcia, de muita esperteza. Então, cuidado com quem vocês compartilham aqui seus planos, né? Com quem vocês falam que as coisas estão fluindo. Que as coisas estão melhorando, tá? Pra que vocês não atraiam energias negativas pra sua vida. Então, deixe que o sucesso faça o barulho por vocês, tá? Não precisa ficar isso aí aos quatro cantos do mundo falando, né? Que as coisas estão andando. Porque, infelizmente, nem todo mundo quer bem. Na ação, siga no diário. Sete de paus. Continue se defendendo. Continue, siga firme no seu propósito. Sendo um trabalho competitivo, vocês vão conseguir ter luz, ter brilho nesse trabalho. Vocês vão conseguir evoluir rápido nesse trabalho, tá? Também, se você tiver um negócio próprio. Se você quiser iniciar, né, gente? Tem gente que ainda vai iniciar alguma coisa própria. Uma habilidade que você tem. É fazer um doce, alguma coisa pra vender. Mas, manifeste. Manifeste isso que vocês vão conseguir fechar o ciclo com o sucesso. Então, a sua ação, a sua atitude é não baixar a guarda. Não baixar a cabeça. E seguir em frente. Porque vocês vão alcançar aqui a prosperidade. A prosperidade pra vocês. A energia da imperatriz. O sucesso. A realização. Vocês vão estar com muita criatividade. Olha como essa carta é próspera, né? Frutífera. E aqui, muitos se reinventando. Muitos arianos, arianas se reinventando. Fazendo uma coisa própria, né? Um negócio próprio. Fazendo alguma coisa pra vender. Se defendendo. Indo atrás do que você quer, né? Defendendo uma ideia. Uma atitude. E aqui vocês vão alcançar. Vocês vão fechar um ciclo de escassez. E vocês vão abrir uma nova jornada de prosperidade. De abundância. Vocês vão conseguir manifestar essa abundância na vida de vocês. Vamos aqui ver com o Lenormand. Com o Santa Sara Kari. Pra fechar a sua leitura. Leitura maravilhosa. É importante que vocês vibrem no positivo. Né? E consigam enxergar. Porque tem gente que murmura, né gente? Olha, minha vida tá um caos. Mas eu tenho que olhar um pouquinho pro passado. Sem ficar preso no passado. E ver o quanto você já evoluiu. Né? E no caminho que você tá indo da evolução. Você vai alcançar esse 4 de Paus. E você vai fechar esse ciclo aqui. A energia do mundo. Vai fechar e vai triunfar. Manifestando aqui essa energia da Imperatriz na sua vida. Prosperidade. Abundância em todos os aspectos. Por favor, universo. Olha aqui. A carta do urso, tá? Reforçando aquela mensagem lá do 7 de Paus. Vocês tem pessoas falsas, traiçoeiras. Pessoas invejosas. Que se você se coloca, se enxerga nessa energia de escassez. As outras pessoas não. As outras pessoas estão vendo que vocês estão evoluindo. Que vocês estão progredindo. Então, boca de siri. Porque deixa que o sucesso faz barulho por vocês. Tá? A carta da cigana. Energia feminina. Independente de você ser homem ou mulher. Mas aqui é muito essa energia criativa da Imperatriz. Uma energia feminina que é a criação. Vocês manifestando com a criatividade de vocês. Com o poder feminino. A energia do sol. O sol, a força, a autoridade. O respeito. O êxito. As realizações. Vocês vão impor respeito. Saindo de uma energia negativa. De uma energia densa. De um momento difícil na vida de vocês. Vocês vão brilhar como o sol. Vocês vão alcançar grandes patamares. Então, continue firme e forte no seu desafio. Ariano, Ariana. Que vocês vão conseguir manifestar aqui. A prosperidade na sua vida. Ok? É isso que eu tenho pra você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração. Que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. E até a próxima leitura. Gratidão.